Tuca Swing Chama sua amiga e pode começar a descer Toma bocada, toma bocada Toma bocada, toma bocada Toma bocada, toma bocada Toma bocada, toma bocada Chama sua amiga e pode começar a descer Toma bocada, toma bocada Toma bocada, toma bocada Toma bocada, toma bocada Toma bocada Toma bocada, 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 toma bocada É revoada grande, todo mundo dançando, olhos tão batendo no talo, o piseiro tá adorando Bora partir o resenha, hoje é só alegria, joga essa dose pra mim gatinha Vou cantar agora uma vaquejada, tô chegando no meu interior Tá com seis meses que eu saí de casa, e a vontade de mais morrer o meu amor Isso é leozinho, papai, a vontade de mais morrer o meu amor É luxo É vaquejada, poeira, paredão e dré É vaquejada, poeira, paredão e dré É diz que elas gostam, é diz que elas querem É diz que elas gostam, é diz que elas querem Vou cantar agora uma vaquejada, tô chegando no meu interior Tá com seis meses que eu saí de casa, e a vontade de mais morrer o meu amor Que elas é no mar, irmão É um piso É uma vaquejada, poeira, paredão e dré É vaquejada, poeira, paredão e dré É diz que elas gostam, é diz que elas querem É diz que elas gostam, olha que é diz que elas querem É vaquejada, poeira, paredão e dré É vaquejada, poeira, paredão e dré É diz que elas gostam, é diz que elas querem É diz que elas querem Vou cantar agora uma vaquejada Vou chegando no meu interior Tá com seis meses que eu saio de casa Aí já vou sair de quem mais morreu, meu amor Isso é o Leozinho, faz o ar Chama na pressão, baby Se ganhou Ei, gatinho, uma surpresa pra você Ei, novinho, uma surpresa pra você Uma sequência misteriosa, sei que cê sabe fazer Uma sequência misteriosa, assim ó Ei, gatinho, uma surpresa pra você Ei, novinho, uma surpresa pra você Uma sequência misteriosa, sei que cê sabe fazer Uma sequência misteriosa, vai Para tudo no baile, vou mandar passar valona Para tudo no baile, quero ver geral na onda Vem na sequência do trepa, trepa Vai na sequência do trepa 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 Vem na sequência do trepa trepa Qual é a sequência do Toma? Uma sequência misteriosa, sei que cê sabe fazer Uma sequência misteriosa Ei, 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 gatinho, uma surpresa pra você Ei, novinho, uma surpresa pra você Uma sequência misteriosa, sei que cê sabe fazer Uma sequência misteriosa Toma Para tudo no baile, vou mandar páscavalona Para tudo no baile, quero ver geral na onda Vem na sequência do trepa, trepa Vai na sequência do Toma, toma Vem na sequência do trepa, trepa Vai na sequência do Toma, toma Vai na sequência do Toma, trepa, trepa, trepa Toma, toma, toma Vem na sequência do trepa, trepa Vai na sequência do Toma, toma Vem na sequência do trepa, trepa Vai na sequência do Toma, 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 toma Vem na sequência do Toma, 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 toma Vem na sequência do Toma, 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 toma Eu sei que tu gosta, então vem praticar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum, eu sei que tu vai gostar Chama as amiguinha e vem comigo assim Adoleta, adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, adoleta Mexe, mexe, mexe com a bundinha pra esquerda Adoleta, adoleta Mexe, mexe, mexe com a bundinha pra direita Adoleta, adoleta Pra frente e pra trás, vai lançando essa rabeta Chama a pressa Isso é meuzinho, papai A putaria dos caritões Atenção mulher Eu sei que tu gosta, então vem praticar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum, eu sei que tu vai gostar Chama as amiguinha e vem comigo assim Atenção mulher, eu sei que tu gosta, então vem praticar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum, eu sei que tu vai gostar Chama as amiguinha e vem comigo Adoleta, adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, adoleta Mexe, mexe, mexe com a bundinha pra esquerda Adoleta, adoleta Mexe, mexe, mexe com a bundinha pra direita Adoleta, adoleta Pra frente e pra trás, vai lançar nessa rabeta Redança no caritão Safada é meu sobrenome, só te amo quando eu gozo Safada é meu sobrenome, só te amo quando eu gozo Vem botar tudinho em mim, do jeitinho que eu adoro Vem botar tudinho em mim, do jeitinho que eu adoro Eita, eita Eita, eita Isso é leozinho, papai Safadinha é ela Gosta de putaria Safadinha é ela Rainha da ousadia Na favela ela tem fama de princesa patricinha Na viela, no escurio, ela pede tudo novinha Safadinha é ela Gosta de putaria Safadinha é ela Rainha da ousadia Na favela ela tem fama de princesa patricinha Na viela, no escurio, ela pede tudo novinha Safada é meu sobrenome, só te amo quando eu gozo Safada é meu sobrenome, só te amo quando eu gozo Vem botar tudinho em mim, do jeitinho que eu adoro Vem botar tudinho em mim, do jeitinho que eu adoro Safada é meu sobrenome, só te amo quando eu gozo Safada é meu sobrenome, só te amo quando eu gozo Vem botar tudinho em mim, do jeitinho que eu adoro E botar tudo em mim, do jeitinho que eu adoro Isso é leãozinho, papai Se botaria, tô, 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 tô E ganha safadinha Safadinha é ela Gosta de botaria, safadinha é ela Rainha da ousadia na favela Ela tem fama de princesa patricinha Na viela, no escuro, ela pede tudo novinha Safadinha é ela Gosta de botaria, safadinha é ela Rainha da ousadia na favela Ela tem fama de princesa patricinha Tá na viela, no escuro, ela pede tudo novinha Safada é meu sobrenome, só te amo quando eu gozo Safada é meu sobrenome, só te amo quando eu gozo Vem botar tudinho em mim, do jeitinho que eu adoro Vem botar tudinho em mim, do jeitinho que eu adoro Safada é meu sobrenome, só te amo quando eu gozo Safada é meu sobrenome, só te amo quando eu gozo Vem botar tudinho em mim, do jeitinho que eu adoro Vem botar tudinho em mim, do jeitinho que eu adoro A CIDADE NO BRASIL 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 Bota a dona pura maldade 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 Legenda Adriana Zanotto